Esta quinta-feira, várias cidades francesas estiveram em alerta máximo devido à poluição do ar. A situação agravou-se este ano pela quase ausência de vento e temperaturas cerca de 10 graus Celsius acima das médias sazonais. De acordo com as autoridades europeias, morrem anualmente na Europa 400 mil pessoas prematuramente de doenças ligadas à poluição do ar.